E ae chia fãs Sete do Renan da BL, pô Isso é que vocês queriam novinha Sete do seu preto, pô Preti safado Renan da BL, caralho Não, 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 não Vou falar de novo Tu sabe bem pra quem que tu vai dar essa pep O seu preto safado dá foda a compra Batata pra mamar, mas também chupa tchepa Renan da BL, comedor de lerda Das idiotas Das que brota quando eu falo brota Elas querem carinho na fã Elas pedem cacete, 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 cacete na chã Elas brota quando eu falo brota Elas querem carinho na fã Elas pedem cacete, 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 cacete na chã Elas brota quando eu falo brota Elas pedem cacete na chã Deixa o papinho pra lá Bem com a bunda pra cá Na hora da foda chamei de amor Mas não queria te chatear Pode falar gozou gostoso Do jeito que cê merece Esse zete é do Renan Mas Nélio que metiu certo Brinquei com seu coração Ela me expôs na internet Mas nunca me esqueça Eu sou o que deu seu chefe Brinquei com seu coração Ela me expôs na internet Da sua lista de opções Melhor é o Renan da BL Infelizmente no carrocê Homem de uma mulher só Tô feliz da putaria Tô correndo de pior Joga na minha cara Cê solteiro é mais gostoso Elas me liga na madruga Querendo preto cheiroso Joga na minha cara Cê solteiro é mais gostoso Elas me liga na madruga Querendo preto cheiroso Pode eu botar de novo Eu tô na pista O pai tá novo Buscando a se liconada Preto e chique Eu vou de novo Vou botar de novo Eu tô na pista O pai tá novo Buscando a se liconada Preto e chique Eu vou de novo Ela não quer o meu dinheiro Ela não tem preconceito Ela é só viciada Em peru de pico Ela é patilada A barra da xereca emocionada Que sempre fica molhada Pois criado é sem óculos Mas já abusando Divulgou que só eu Que te fez gozar esse ano É sem óculos Mas já abusando Divulgou que só eu Que te fez gozar esse ano Ela postou que fez marquinha Tá gostosinha Tá na maldade de segundas intenções Então vai lá chamar sua amiga Não vai sozinha Que mais, que mais tarde O AFT é com os crinos Noi no sete cos do job Tirou no chão Aproveita o beat Que hoje é seu dia de s... Então vai lá chamar sua amiga Não vai sozinha Que mais, que mais tarde O AFT é com os crinos Noi no sete cos do job Sete do Renan da BL, pô Isso é que vocês queriam novinho Sete do seu preto, pô Pretinho safado Não vai sozinha Tchau, tchau